Olá Planaltina, hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do deputado Rubens Ottoni, a quem nós agradecemos imensamente estar aqui conosco, visitando esta obra aqui na quadra 3 do setor oeste, uma obra essencial para todo esse setor, para as crianças, que é uma creche, e que é um trabalho que foi abandonado há algum tempo e que hoje nós estamos visitando para possíveis planejamentos e retomadas no FNDE. Por isso, deputado, nós gostaríamos de ouvir do senhor quais são os andamentos para que a gente possa retomar essa obra. O compromisso do governo do presidente Lula é retomar todas essas obras inacabadas. Infelizmente, são mais de 16 mil obras no Brasil, só em Goiás, mais de mil obras inacabadas. E aqui em Planaltina de Goiás nós temos essa creche, além de outras, mas essa creche aqui, de maneira específica, nós estamos fazendo uma vistoria para, junto ao FNDE, ajudar a Prefeitura Municipal a fazer uma pactuação para retomarmos essa obra, porque o mais importante para nós é fazer, como você disse, que essa creche, ela sirva à comunidade, à população, às famílias que precisam. Então, contem comigo para que a gente possa tentar solucionar junto ao governo federal e conseguir do governo federal aquilo que os governos anteriores não arrumaram, recurso para poder terminar a obra. Contem comigo. Muito obrigada.